No último café com a presidenta deste ano, Dilma Rousseff lembrou de boas notícias que os trabalhadores tiveram recentemente e que vão ter efeitos a partir de amanhã. A presidenta também fez um balanço de 2012. A partir de amanhã, o valor do salário mínimo passa para R$ 678,00, com um reajuste de 9%, ou seja, acima da inflação. Nos dois anos do meu governo, 2011 e 2012, nós criamos 4 milhões de empregos formais. E mês a mês, o desemprego vem caindo para os níveis mais baixos da história no Brasil. É preciso investir em educação da creche ao pós-graduação. Neste ano, nós lançamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que tem como objetivo assegurar que todas as crianças até os 8 anos saibam ler, escrever, interpretar um texto simples e fazer as primeiras operações aritméticas. Eu quero dizer que é uma honra enorme ser a presidenta deste país, que tem um povo tão batalhador, tão maravilhoso. Desejo a todos um ano novo de muita prosperidade e de muita alegria. Feliz 2013!